Fala aí pessoal, tudo bom? Faz um dia que eu não faço vídeo, né? Pois é Muita, muita correria Tá bronca, a gente correndo atrás das coisas aí Resolvendo um bocado de bronca Mas vamos voltar aí e fazer esse vídeo aí por semana Um ou dois por semana E quem tiver alguma ideia aí Deixa aí no comentário aí E não esquece aí de ajudar o canal aí, né? Vamos compartilhar aí Passar pros parceiros aí pra Pra Ajudar Ajudar aí no que for possível aí Hoje eu quero falar pra vocês aqui sobre Eu sou sempre aqui no grupo Aqui falando pra você fazer parte de um De um grupo De motorista Pra você não ficar rodando sozinho Que é perigoso, né? Só que tem pessoas que Pra elas tudo é brincadeira Tudo Tudo é bagunça Como eu falei pra vocês Tem grupo que é Bagunçado Tem grupo que é certo Tem grupo que é bem rígido E o meu Porque eles não Eles não tem cuidado na hora que eles estão trabalhando Eles confundem a hora do lazer e a hora de trabalho Então essa hora aqui a gente tem que levar a sério A gente tem que ser bem sério nessa hora aí A gente na nossa equipe Graças a Deus todos são assim A gente tem um outro canal que a gente brinca Quando a gente tá sem corrida Mas no principal é corrida mesmo É falando só o necessário E sempre atento com o parceiro A gente assim Um cuida do outro Eu cuido do meu parceiro A minha numeração à frente Eu sou o 01 Eu cuido do 02 02 Cuida do 03 Ele tá sempre ouvindo Toda vez que o parceiro passa A informação dele De onde ele vai pegar o passageiro Onde ele vai deixar Eu tô ouvindo É eu que copio ele Então eu acho que Que ele passar Quem vai copiar é o outro Entendeu? E... Então assim A gente tá bem Aí tem gente que acha que Isso aí não funciona Eu botei os parceiros no grupo E eles saíram Acharam que não vale a pena Ó O Cidney não Aquele que faleceu recentemente O Iggson O Iggson ele pegou Ele Botou rastreador no carro Se não me engano Falaram que ele tinha botado seguro O outro dia Então assim Ele protegeu o carro Mas ele não protegeu a pessoa dele Porque No outro dia acharam o carro O corpo dele só foi achado Depois de vários dias Então Ele... O que que ele achava Ele pegava aqui Botava o carro aqui Começava a dirigir e tal Compartilhava com a mulher dele A mulher dele acompanhava Só que a mulher dele Tem hora que ela vai fazer Cuidado do menino Tem hora que ela vai fazer comida Tem hora que ela vai Chega alguém Tem hora que ela vai ligar pra alguém Pra mãe Pra irmã Entendeu? Tem hora que ela vai dormir E aí? É muito tempo Então a gente Aqui no grupo Na hora que a gente Tá trabalhando Eu informo Minha corrida Eu já digo A distância e o tempo Se eu falei Que é em 15 minutos Daqui 15 minutos Se eu não responder Meu parceiro já tá atrás de mim Aí diz 01 Finalizou tua L Se eu não responder Ele vai me ligar Ele vai fazer uma videochamada Aí Se eu não responder Ele vai mover a equipe Pra ir atrás de mim Então são 15 minutos Que eu sumi Não é assim Horas Então esse é o problema Outra Se acontecer alguma coisa comigo Rapidinho ele sai Já Se eu fizer só com a minha mulher Minha mulher não vai pegar Um carro de madrugada E sair atrás de mim Né? Ela não vai conseguir sair E chegar atrás de mim Então tem Tudo isso daí A gente tem que levar Em consideração Entendeu? Só um minutinho aí Pois é Então voltando ao assunto aí Então assim É Todos esses cuidados A gente tem que ter Agora a questão De tu tá no grupo As pessoas tão na rua Então rapidamente Elas vão chegar Até o teu encontro Vão te ajudar No que tu vai precisar Na agilidade De chegar até você Então essa semana Agora que passou Tem um grupo De um amigo nosso aí Que ele botou Um integrante Eu não Agora eu não Eu não sei se ele era Já era Já era veterano Ou se ele era Novato na equipe Então eu tô tendo Muito cuidado Agora com quem Eu tô botando No grupo Eu já tava tendo Antes disso acontecer E agora eu tô Agora eu tô tendo Redobrado o cuidado O rapaz entrou No grupo dele Tava no grupo dele Tudinho Aí ele encheu A cara de cachaça E saiu rodando Aí quando foi uma hora Tava ele Mas três parceiros dele Aí ele pega o celular E manda Socorro Tô precisando de ajuda Eu fui sequestrado Aí a equipe dele Ficou desesperada Né Aí ele Eu tô na mala Aí ele começava a dizer Eu vou morrer Aí ele mandou Tudinho pelo WhatsApp Essas mensagens E aí Aí Início eu tava em casa Eu tava descansando Pra sair à noite E aqui na minha região A internet tava ruim Não tava pegando Aí eu peguei Desci E pá Eu saí daqui Fui lá Pra primeira etapa Do Viver Melhor Quando eu cheguei lá Já tinha uma turma de Uber Querendo entrar aqui Pra procurar um carro De um parceiro Que foi assaltado Lá na entrada E Esse carro já foi encontrado Né Só que ele foi encontrado Aí pra dentro da invasão E Quando Eu cheguei lá Eu perguntei E aí parceiro O que que tá acontecendo Ele falou Não, o parceiro foi assaltado aqui Nós vamos entrar Aí eu ouvi a outra rádio falando Aí eles estavam falando Sobre o parceiro Que tava preso na mala Aí Como eu tava aqui Aqui pro pé da barreira E isso aí tava ocorrendo Lá atrás do DB Da Ponta Negra Já tinha uma turma lá Pra lá, né Então eu disse assim Pô Não dá tempo de eu chegar Tá muito longe E eu já tava Com uma Uma corrida Já 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 Pra embarcar o passageiro Aí eu peguei Esse passageiro Embarquei Aí eu Fui com ele Lá pra trás Da União Cascavel Quando eu cheguei Na União Cascavel Aí o pessoal Da equipe dele Falou Pessoal Ele atualizou A localização dele Deu aí na Zona Leste Ele tá na Grande Circular Aí eu Opa Agora é comigo Aí o pá Deliguei o aplicativo E fui ao encontro dele Lá pra onde ele tá O pessoal da Rádio Tava indicando Aí ele Disse assim Ele tá subindo lá Pelo São José Aí os meninos falaram Rapaz ele pode Pode tá indo pro Brasileirinho Então se ele ia subir No São José Eu fui subir A Itaúba E comecei a cortar Pelo Nava Floresta Aí eu interceptei Ele lá na frente Só que quando eu cheguei Pra interceptar Já tinha mais Uma turma De Uber lá Junto comigo Que ao mesmo tempo Chegaram né E uns já vinham Seguindo ele atrás Mas graças a Deus Pra você ver Como é eficiente As equipes Entendeu Não só a minha equipe Como outras equipes Tava todo mundo Trabalhando junto E a gente chegou Junto lá nesse parceiro Só que infelizmente Não era um assalto Era um trote O nocego lá O descidente de Caim Tava brincando Com o outro parceiro dele E eu Eu não sei se A gente tava O guarda falou Que ia apurar Se ele tava Aqueles que três Eram bandidos E ele tava passando A dica Como funciona Ou se eles estavam testando Pra ver como funcionar O nosso Procedimento Né Somente Então tá Então eles estavam testando Lá O guarda disse Que ia apurar isso Mas eu acho Que ele só tava Lesando mesmo Achando que não funcionava Entendeu Tem gente que acha Que rodar no grupo Não é eficiente Nada O grupo pode ser bagunceiro Como for Mas na hora Da Da Que é rio lá A gente resolve A gente consegue Solucionar o problema É A gente não aborda O parceiro A gente Sempre na hora A gente puxa uma viatura A viadora Que faz essa abordagem Mas a gente sai Fechando o cerco E mais uma vez Foi comprovado Que as equipes De De Parceiros A gente consegue Resolver esse problema Mas Temos que ter um cuidado Agora com quem a gente Bota no nosso grupo Porque pra não acontecer Essas coisas aí Teve um ano passado Eu tinha Uma equipe Que tinha um cara Que ele tava Metendo assalto Nas pessoas Então a gente tem Que observar Os caras Que tão entrando E Pra você ver Você que Não participa De grupo Muita gente Acha que você vai Meter a mão no bolso Pagar dinheiro Não paga não A gente só quer Ter comprometimento É como eu fiz daqui Eu saí do Viver Melhor Aí eu fiz uma corrida Só ali pro 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 Canaranas E de lá Eu desligo aplicativo E fui atrás do parceiro É isso que a gente cobra Comprometimento Entendeu? É o comprometimento A gente cobra Então assim Infelizmente aí Foi um trote Esse Caba safado aí Fez todo mundo Rapaz O pessoal ficaram Com sangue nos olhos Pra dar umas mãosada nele Mas o líder dele Ainda conseguiu Dar umas cacholetas nele Lá na frente do delegado mesmo E o povo com raio Descontaram No carro dele Ficou lá fora Então O carro dele Teve umas avarias Mas se o pessoal Pega ele Eu acho que A avaria seria Maior Mas infelizmente Felizmente Não foi um assalto Não foi um assalto mesmo Mas infelizmente Foi uma brincadeira De muito mau gosto Que eles fizeram Se foi brincadeira Mas isso aí Serviu de lição Serviu de lição Não Pra ele E pras outras pessoas Que ficam brincando Na rádio Então o conselho Que eu dou Mano Faça um filtro No seu grupo Tire aquelas pessoas Que são fardo Tem pessoas Que querem Estar ali Pra ajudar mesmo Pra somar Pra ter proteção E pra proteger Proteger o parceiro Mas tem uns que só quer Vem a nós Então enxugue Seu grupo Quantidade Eu prefiro qualidade Grupo pequeno Com qualidade Do que um grupo Grande sem qualidade Então bora enxugar o grupo Bora ter um cuidado Mais na hora A gente fazer uma seleção De botar nos nossos grupos Porque As coisas estão ficando Estão ficando sérias Então Tem assalto Todo dia A gente está tendo ocorrência Agora vai começar Novembro e Dezembro São os períodos Que mais tem assalto Também Devido Mais corrida As corridas Vão estar melhores Então vamos ter muito cuidado Vamos estar sempre alerta Tá bom galera Então Não esqueça aí De compartilhar esse vídeo aí Dando uma força aí É Eu preciso assim Que vocês Se inscrevam no canal Aí Ativar o sininho Pra estar recebendo aí Os novos vídeos Porque eu vejo assim Que tem um vídeo aí Que tem mais de mil visualizações Mas Ainda tem pouco inscrito O inscrito tem Agora não tem nem Trezentos inscritos Mas eu vejo que muita gente Assiste o vídeo E sempre Eu sei que tem parceiro Fala comigo Mas ele Nem ele é inscrito ainda Mas vamos Dar uma focinha aí Compartilhar Se inscrever aí Tá bom galera Fique com Deus aí E assim Quando tiver mais Eu tenho um vídeo Que eu fiz Pra lhe ajudar E ter uma alternativa Não só do Uber De um trabalho Com vidro Eu fiz um tutorial Pra você montar Uma janela de vidro Só que o meu vídeo Deu um probleminha Eu tô pedindo Pra um parceiro Que trabalha nessa área Ele vai compactar Esse vídeo Mesclar ele Pra mim poder Compartilhar aqui Pra vocês Aqui Tá bom E assim que tiver Mais coisas Quando eu for Montar um box Um outro tipo De serviço Eu vou sempre Tá fazendo o tutorial Pra mostrar pra vocês Tá bom galera Fique com Deus aí Até mais